O que é o Martelo de Inércia? Meu amigo, todo Martelo de Inércia tem aqui uma cabeça para você colocar a munição. No caso, eu estou aqui com a munição de 40 que está com pouca pólvora. Está ciclando, mas a ejeção está saindo ali no meu pé, em vez de sair longe como é o normal. Em dúvida, vou desmontar tudo e reencher. Então, todo Martelo de Inércia vem com duas pecinhas dessas, que com um elástico, com uma borrachinha, você pode colocar qualquer munição. Essa aqui é para calibre pequeno, de 9mm até 40mm, não, menos, de 40mm para baixo, digamos assim, porque até 7,65mm pega, 6,35mm. E tem um maior, que é para o calibre 45mm. Esse raio desse calibre 45mm sempre está diferente. Então, você encaixa, está vendo, na virola, você encaixa o cartucho para ele ficar preso. Coloca aqui a tarraxa firmemente. Como o nome diz, Martelo de Inércia. Dê sempre uma pancada numa madeira. Se você bater com ele no chão duro, você pode quebrar o martelo. Então, use sempre uma tabunha qualquer. E, como é inércia, você tem que vir com velocidade. Bata até que a munição desengaste. Pronto. Duas pancadas, se você olhar aqui dentro, desengatou. Está o chumbo aqui embaixo. Vamos abrir. Vamos abrir. Aqui está o estojo com espoleta. Lembra que é um estojo vivo, com espoleta. Então, eu só tenho que encher novamente. E aqui, a pólvora e o chumbo. A pólvora e o chumbo. O chumbo eu separo porque vou recarregar tudo isso. Estão aqui os chumbos. Então, como você vê, isso é um martelo de inércia e serve para desmontar a munição com toda a segurança. Munição viva, com espoleta ainda ativa.